da defesa. Ai. Ele limpa o lance e quem sabe agora termina. Acabou vitória do Ceará. Ceará, tua glória é lutar. Ceará três, Criciúma dois, pra cá final, Adriano. Adriano Júnior. O amigo da dona de casa, e eu vi vantagem. Criciúma. Ceará. O juiz afitou, mas a bola ainda rola. Noventa e um vírgula três. Com o lance final. Muito bom, hein? Lance final aqui em noventa e um vírgula três. O Alvinegro fez bonito, foi sofrido, foi chorado, mas foi fora de casa. Um jogo bem complicado. Três a dois pro Vozão, que segue aí vivo ainda, com chances, de repente, de chegar a Série A do Campeonato Brasileiro. É a quarta vitória do Vozão nessa Série B do Campeonato Brasileiro, falando de segundo turno, hein? Venceu pouco, mas conquista aí mais uma vitória. A décima quarta vitória do Alvinegro de Porangabuçu, que permanece na oitava colocação, com cinquenta e três pontos ganhos na tabela de classificação. Alguns resultados pra você conferir, em andamento ainda. Primeiro tempo, Vila Nova e Brasil de Pelotas, está um a um. O jogo acontece lá no estádio Oba, em Goiânia. Jogos encerrados, que começaram seis e quinze da noite, como o do Ceará. Nós tivemos o placar de quatro a três, a vitória do time do CRB, uma vitória dramática. Fez quatro a zero no Tupi. O time do Tupi encostou no placar, terminou quatro a três pro time do CRB. Encerrado também, Oeste e Havaí, foi zero a zero na Arena Barueri. O Oeste não ganha, mas também não perde e segue ali ameaçado pelo rebaixamento, chegando a trinta e sete pontos. O time do Havaí é o segundo colocado, cinquenta e nove pontos, com esse pontinho marcado, supera o Vasco da Gama, que ainda joga na rodada. O Vasco enfrenta o Luverdense daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, oito e meia da noite, o Vasco enfrenta o Luverdense em São Januário, Rodrigão. Vamos ouvir a palavra do meu Wesley. Sim, a gente sabe que tem chance. Então, enquanto houver um fio de esperança, a gente vai estar lutando até o final. Tá aí a palavra do meu Wesley falando a tônica que vai ser do Ceará daqui até o restante do campeonato. Buscar vitórias até a errada final, pontuar, pontuar e no final ver em que posição vai terminar o Alvinegro de Porangabuçu, Adriano. É isso, a galera do Vozão comemorando a vitória do Alvinegro de Porangabuçu contra o time do Criciúma, gols de Thiago Camentá, Bill, e teve também o último gol do Ceará do Wesley, um belo gol do Wesley de canhota deslocando o goleiro, né, lá no ângulo, né, o gol mais bonito da partida, na minha opinião, foi o terceiro gol do Ceará, o gol que deu a vitória, somando cinquenta e três pontos, o Alvinegro de Porangabuçu. Já leu o blog do Marcial hoje? Vai lá na internet, Edmilson Marcial ponto blogspot ponto com ponto BR. A gente segue aqui com o lance final, vamos debater já já com o nosso comentarista, o Regis Melo, o cara que leu o jogo com a torcida, a respeito dessa vitória do Vozão. Saia do aluguel, casas novas em Horizonte, sem entrada e a primeira prestação você paga já morando. Casas prontas pra morar, localizadas próximo ao centro de Horizonte, financiadas pela Caixa Econômica, com o subsídio do programa Minha Casa Minha Vida. Garanta a melhor negociação. Garantimos um desconto também pela construtora, três 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 meia, zero zero três três. Colégio Ateneu, promoção para dois mil e dezessete. Faça sua matrícula até quinze de novembro, tá chegando, hein, a semana que vem. E você vai conseguir manter os mesmos valores de dois mil e dezessete. Três quatro oito nove, sete quatro meia sete. Carneiro e companhia, Gustavo Sampaio, quinhentos e vinte e cinco, por trás da Secretaria de Segurança. E espetacular, servo e servo sem peso, com mais de quarenta opções. O preço, camarada, só treze reais. É a Série B do Campeonato Brasileiro, rodada de número trinta e cinco. Hoje, ela, rodada cheia nessa terça-feira de muito futebol. E o Futebol Bola na Rede transmitiu pra você mais um jogo do Vozão. A vitória do Alvinegro em cima do Criciúma. Foi três a dois. Alvinegro chegando a cinquenta e três pontos, mantendo aí as chances vivas de chegar a Série A com duas partidas em casa, enfrentando o Vila Nova sábado e depois o Paraná Clube. Pra em seguida, realizar a última partida contra o Vasco da Gama. Vai que vai, Vozão. E ainda dá. Vamos acreditar até o final. Regis Melo, o cara que leu o jogo com a torcida. Uma vitória dramática, mas um jogo bem aberto, né? Um jogo onde as equipes buscaram fazer os gols. Criciúma, talvez, sem muito compromisso, mas o Ceará com aquele compromisso de resistir até o final em busca dessa vitória pra se manter vivo aí com chances. É, Adriano, eu diria um Criciúma sem chances de alguma coisa, né? De acesso, de rebaixamento nessa Série B. Agora, não diria... Água de salsicha. Exatamente isso. Agora, não diria sem compromisso, porque era um time compromissado com a vitória, compromissado com o profissionalismo, e isso a gente tem que exaltar. Foi um time brigador. Tanto que é um dos melhores jogadores do Criciúma, foi o lateral improvisado, né? O Criciúma jogou hoje com dois laterais improvisados. E o Niltinho foi um dos destaques do time. Exatamente. Se ele... O Niltinho, camisa 6, se ele esquecer um pouquinho a parte da violência, que ele é um jogador um tanto violento, bateu na cara do Biu. Talvez por isso... É, isso aí foi lance de maldade. Isso. Mas, às vezes, o cara deslocado de posição, acaba se perdendo um pouco, né? E, às vezes, comete muita falta. Mas esse lance aí do Biu, realmente, foi um lance mesmo de maldade. Ele parecia um tanto, como a gente diz na gíria do futebol, pilhado demais aí pra partida, pra um partido que não valia nada, entre aspas, na tabela, né? Para o Criciúma. Mas, se todo jogador quer mostrar serviço, há uma próxima temporada, alguns jogadores querem renovar com o Criciúma, outros querem mostrar que tem potencial para ir para outros clubes, fechar bons contratos. Por isso, eu nunca acreditei nessa falta de competitividade do Criciúma. Sempre soube que ia ser um jogo difícil, porque a Série B é assim, Adriano. Os jogos são complicados. Agora, mérito para o Ceará, que soube jogar a partida, né? Levou um gol no começo, mas não desanimou. Muito pelo contrário. Depois que levou o gol, tomou de conta da partida. De fato, criou inúmeras oportunidades, conseguiu a virada, tomou o empate ainda assim, não se abateu, foi em busca da vitória, teve várias oportunidades e conseguiu fazer o 3x2. Eu diria uma vitória justa, um jogo muito bom de se ver, muito disputado e Ceará ainda com chances. É isso, Alvinegro com chances de chegar a Série A do Campeonato. Por exemplo, pode ser, Regis, até a gente, nós estamos falando em utopia, mas não, a gente fala de matemática, né? Chances matemáticas de conseguir chegar. Ninguém quer enganar torcedor, mas o time tem chances matemáticas de chegar a Série A do Campeonato Brasileiro. Claro que venceu pouco nesse segundo turno, por isso está pagando aí essa pressão de ter que vencer todos os jogos que restam e ainda torcer contra adversários. Hoje o Ceará com 53 pontos, está distante 3 pontos do G4, o time do Bahia tem 56 pontos, pois e porém, ainda joga na rodada, pega, digamos assim, uma equipe que já está morta com farinha, que é o Sampaio Correia, que já está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro e tem possibilidades de ampliar essa pontuação de 3 pontos, aumentando aí para 6, caso vença o jogo. Tem o time do Náutico que joga na rodada, aí no Náutico joga daqui a pouco contra o Goiás, o Goiás é um time também estilo Criciúma, é um time que não vai ser rebaixado, não corre risco de rebaixamento e também não corre risco, não tem chances de chegar a Série A do Campeonato Brasileiro. É, Adriano, nós vimos um Criciúma que também não tinha chance e olha a dificuldade que esse time deu para o Ceará, um sufoco realmente, em um momento desistiu da partida, terminou aí aos 50 minutos com o time do Criciúma tentando o empate e não tem chance também de nada, de progredir na competição. O Goiás é um time grande, um time que acabou de cair da Série A, não vai facilitar de modo algum a vida do Náutico. O Náutico que aí visa, né, ainda esse acesso à Série A, o Goiás não, não visa mais nada, no entanto, eu prevejo uma partida difícil sim para a equipe do Náutico. Olha, nós temos Londrina e Atlético Goianiense, Londrina também está à frente do Ceará, mas enfrenta um adversário que é o Atlético e quer ser campeão, está com 64 pontos e vai precisar de um bom resultado para buscar esse título para o Atlético Goianiense. O Londrina é sétimo colocado, 54 pontos, está bem à frente ao Ceará, colado ali com o Ceará, Náutico sexto, 54, Londrina sétimo também, 54 pontos. O CRB que desgarrou um pouco mais, chegou a 55 pontos, mas são dois pontinhos. Todos consideramos, Adriano, o Atlético Goianiense como já na Série A 2017. No entanto, a matemática não diz isso ainda de maneira exata, né? E por isso, precisa da vitória ou até mesmo do empate a equipe lá de Goiás do Atlético Goianiense e vai tentar sim também já conquistar nessa rodada contra a equipe do Londrina. Essa é a nossa expectativa. Um momento de decisão é assim, André, não tem jogo fácil, não tem jogo mole, não vai ter facilidade, ninguém vai encontrar facilidade. Por exemplo, o CRB que você acabou de citar, jogou fora de casa, abriu 4x0, um tupi na zona de rebaixamento muito próximo de ser rebaixado para a Série C, mas não desistiu, fez 4x3 e por pouco não empatou. Prevejo dificuldades em todos esses jogos finais, reta final de Série B é sinônimo de jogo disputado, de jogo bem jogado, viu Adriano? Muito bem, aqui o lance final em 91,3, você pode fortalecer aí a nossa interatividade, pode dar essa moral aí pelo facebook.com barra é bola na rede, tem o twitter, arroba é bola, underline na rede e o bola na rede zap, WhatsApp mais fora do normal para você mandar o seu recado é o nove oito oito quatro um vinte e dois meia sete é o nove oito oito quatro um vinte e dois meia sete limpe max serviços especializada em mão de obra, serviços gerais, porteiros recepcionistas e muito mais, Jaime Benévolo novecentos e onze trinta vinte e três sete nove três oito limpe max excelência em serviços para a sua empresa, colégio Cícero Nogueira, há trinta e oito anos, educando gerações com valores, do infantil e ensino médio, o primeiro da região, com sistema de tempo integral, três dois dois oito, quarenta e um zero sete, é a rodada cheia, trigésima quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, vai começar Vasco da Gama em instantes, Vasco da Gama e Luverdense, o Vasco aí com muita pressão do seu torcedor, em cima da equipe, da comissão técnica, pra buscar uma vitória contra o time do Luverdense, o jogo em São Januário, daqui a pouquinho, oito e meia da noite, Vasco e Luverdense, tem Paissandu e Paraná Clube, também no mesmo horário, na Curuzu lá em Belém, é um jogo que não vale muito pras duas equipes, apenas um cumprimento de tabela, o Paraná que estará aqui, depois o será em frente ao Vila Nova, no sábado em seguida, o Paraná Clube estará aqui na capital cearense, pra enfrentar o Alvinegro de Porangabuçu, Bahia e Sampaio Correia, também daqui a pouco, oito e meia da noite, Náutico e Goiás, também na Arena de Pernambuco, também nesse horário, oito e meia da noite, como Londrina e Atlético Goianiense, e a briga dentro da zona do Capeta, Joinville e Bragantino, também daqui a pouco, na Arena Joinville, oito e meia da noite, o Joinville que é o décimo sétimo, o primeiro na zona com trinta e três pontos, o Bragantino é décimo oitavo, trinta e um pontos, a briga aí dentro da zona do rebaixamento, e o time do Ricardinho, perdeu mais uma, o Tupi permanece com trinta pontos, na penúltima colocação, da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sampaio, esse já foi pro saco, né, vinte e sete pontos, tem, é o vigésimo colocado, enfrenta o Bahia, daqui a pouquinho lá, na Arena, Ponte Nova, galera aqui que está fortalecendo aqui, a nossa interatividade, alô aqui, pra Rogério Vasconcelos, Robson Castro, o João Alexandre Filho, também, galera, comemorando a vitória do Vozão, o Robson Castro, tá aqui, comemorando, tava aqui, só segurar a bola, tá terminando o jogo, aqui o comentário dele, terminou, irmão, se acalma aí, que o Vozão venceu, foi três a dois, em cima do Criciúma, pode mandar aí o seu alô, pelo facebook.com, barra é bola na rede, twitter, arroba é bola, underline na rede, e também bola na rede zap, o nove, oito, oito, quatro um, vinte e dois, meia sete, ou o Regis Melo, além de, teve sido difícil essa vitória, pro Ceará, o time contou com a diversidade, né, jogadores importantes, saíram contundidos, como o caso do Lele, que vem e marcou, marcou o gol, no Ceará, no último, três jogos, acho que marcou três gols, e vinha colaborando, pro time, ainda está com chance, de chegar a Série A, mas, só foi o primeiro tempo, o segundo tempo, ele não voltou. É, Adriano, foi uma ausência, um tanto sentido, porque o Lele, mesmo não tendo feito gol, no primeiro tempo, no qual, do qual participou, mas ele foi um jogador, que deu muita movimentação, também, ao Ceará, complicou muito, a defesa do Criciúma, e o Ceará, teve muitas chances, né, de fazer, até um três a um, até um quatro a um, ainda no primeiro tempo, não aproveitou tantas, as tantas oportunidades, e por isso, ficou no dois a um, mas a gente destaca, sim, a participação do Lele no primeiro tempo, foi uma participação muito positiva, e foi, sim, algo que foi sentido, pelo time do Ceará, a ausência do Lele no segundo tempo. É isso, né, o Vozão venceu, três a dois, Mário Salles, narrou pra você, mais um jogo do Vozão, e sábado, tem mais, às quatro e meia da tarde, a rodada de número trinta e seis, pro nosso representante, pro Alvinegro de Porangabuçu, o Vozão enfrentando, aí, o time, do Vila Nova, o Vila Nova, que está jogando, nesse momento, pela Série B, do Campeonato Brasileiro, e vai empatando, com o Brasil de Pelotas, Fabinho de Falta, pro Vila Nova, e o Marlon, empatou, pro time, lá do Rio Grande do Sul, jogo no intervalo, o jogo começou, sete e meia da noite, estamos no intervalo, lá em Goiânia, no estádio, Oba, lá em Goiânia, estádio Olímpico, estádio, é acanhado, mas até, bonito, né, foi reformado, há pouco tempo. Colégio Menezes e Souza, da educação infantil, ao ensino médio, com sistema de tempo integral, Avenida Boulevard, um número noventa e oito, São Cristóvão, três dois meia nove, zero, zero setenta, Primos Motopeças, tem mais de dez mil itens, em peças para motos, e pneus no atacado, rua vinte e quatro de maio, doze e vinte e dois, mega promoção na JC Construções, linha Massaranduba, apenas treze e noventa, Caibro Massaranduba, somente dois e noventa, Ripa Massaranduba, só um e quarenta e nove, telha colonial, de primeira, não tem preço, é o melhor preço pra você, né, trezentos e oitenta reais, você liga nove nove nove, dezenove, dezesseis cinco nove, e fala, com o João. É isso, é o lance final pra você acompanhar aqui, eh, a vitória do Bozão, três a dois, daqui a pouco a gente volta falando do Ceará, porque a gente abriu uma lacuna agora pra comentar sobre o, o tricolor, que hoje, eh, demitiu, pelo menos, acredito que aconteceu isso, não deve continuar com o Léo Franco como gerente de futebol pra próxima temporada. Não sei se faz parte da estratégia da diretoria, porque vai acontecer eleições agora, e vai fazer uma limpeza, talvez, no elenco, e deixar a casa limpa pra poder a próxima diretoria assumir, e pode ser até ela mesmo, né, o Jorge Mota é candidato à reeleição, como pode ser o Alexandre Borges, e agora surgiu um novo nome também, Osvaldo Azim, diz que será candidato à presidência do time tricolor. É, Adriano, o time do Fortaleza aí que passa por uma reformulação também, eh, política, e também no seu quadro aí, de dirigentes, digamos assim, né, já saiu o diretor de futebol, o Marcelo Paz, agora anunciaram aí o desligamento do Léo Franco, não é isso? O do Léo Franco, sobretudo, eu considero que um profissional que teve um trabalho satisfatório à frente da equipe do Fortaleza, né, lembremos que foi por causa dele que veio o treinador Marquinhos Santos, que quem foi ali que consertou, digamos assim, alguns problemas que tinha a equipe, que tinha o elenco, e conseguiu os melhores resultados na temporada, foi sob o comando do Marquinhos Santos na equipe do Fortaleza. Então, eu consideraria, ou considero, na verdade, um trabalho bem executado do Léo Franco, não entendo porque talvez seja isso. Poderia ter uma continuidade em 2017 pra você? Com certeza, com certeza poderia ter sim, um cara discreto, você não percebe muito o trabalho do gerente de futebol, não aparece tanto, mas a gente que conhece um pouquinho mais do dia a dia do clube, sabia sim que era um trabalho bem interessante, um trabalho que vinha sendo bem executado pelo Léo Franco. Trouxe o Marquinhos Santos, ele também coordenava alguns departamentos como de análise de desempenho, que é um departamento importantíssimo e que funcionou muito bem na equipe Tricolor nesse ano de 2016. Enfim, considero satisfatório e quem sabe, depois das eleições, ele não possa ser recontratado. Olha, a gente fala a respeito sobre executivo de futebol, da importância desses profissionais nas equipes hoje. Futebol tá cada dia mais profissional, por exemplo, teve um no Ceará que não deu certo aqui, né? O Rodrigo Pastana saiu daqui, não servia pro Ceará e de repente pro Guarani de Campinas ele foi importante pro acesso. É, Adriano, acontece muito no futebol de jogador, dirigente, treinador, comissão técnica dar certo em clube A, mas não ir tão bem em clube B, né? Depende muito de vários fatores e isso é comum. Então, fica aí essa questão de futebol mesmo, né? O Pastana que não fez um bom trabalho no Ceará, essa é a verdade, mas que serviu e muito bem para o Guarani. O Guarani estava aí em um abismo, ainda está numa situação difícil, série A2 do Campeonato Paulista, por exemplo, mas já vê uma luz no fim do túnel porque vai disputar a série B do Campeonato Brasileiro em 2017 e talvez teve a sua moral recuperada, é um campeão brasileiro, então merece sim muito respeito, é uma equipe que merece também voltar aí ao protagonismo no cenário nacional do futebol brasileiro, Adriano. Aqui você acompanha o lance final, onde estamos aqui também falando em geral do esporte, mas também debatendo aqui a vitória Alvinegra, agora há pouco, você que ligou o rádio agora, o Ceará venceu três a dois, o time do Criciúmã, vitória suada, mas a vitória que ainda deixa o Vuzão com chances de chegar a Série A do Campeonato Brasileiro. A Autopeça Escolares está com uma promoção legal, bateria zeta, sessenta amperes, duzentos e quarenta e cinco reais em quatro parcelas do cartão, três dois nove zero, doze setenta e sete, é isso, o shopping da construção, material de construção, hidráulico, luminárias e tintas, Silas Monguba, dois sete cinco um, próximo ao S trinta e um onze, dois sete zero zero, jogos em andamento, começando agora a última remessa dessa rodada, a rodada de número trinta e cinco da Série B do Campeonato Brasileiro, o Bahia está jogando contra o Sampaio Correia, lá na Arena Fonte Nova, e vai empatando em zero a zero, tem um jogo que está voltando agora do intervalo, o segundo tempo começa agora, entre Vila Nova e Brasil de Pelotas, lá em Goiânia, está um a um, Joinville e Bragantino, começou agora há pouco também, lá na Arena Joinville, está zero a zero, Londrina e Atlético Goianiense, jogo também que interessa ao Bozão, em que dá Atlético Goianiense, Londrina zero, Atlético Goianiense, zero, Náutico e Goiás, jogando na Arena de Pernambuco, está zero a zero, aí seria bom para o Alvinegro, uma vitória do Goiás, nessa partida, Paissandu e Paraná, jogando lá em Belém, no estádio Curuzú, está zero a zero, Vasco e Luverdense, o Regis, esse Vasco pode se complicar, será? Com esse time do Luverdense hoje? Pode, Adriano, pode porque o Vasco já se complicou com outros times também. Onde é que está sendo o Mastin Silva, né? O goleiro que está jogando o Jordi hoje. Exatamente, outra preocupação grande aí para os torcedores do Vasco, né? Mas vejamos, já se complicou contra CRB, contra Paraná, enfim, já perdeu pontos preciosos, jogando no seu estádio, em São Januário, então fica sempre aquela desconfiança, digamos assim, que o time possa vir a oscilar novamente. Agora, o que chama a atenção é que é um momento decisivo, não pode haver brecha para possíveis tropeços, a competição está no seu final e não deve o Vasco, como um clube grande que é, vacilar num momento tão decisivo, tão importante, e arriscar aí, de alguma forma, um acesso. Alô, aqui para Orlando Vinícius, que está conosco aqui no Twitter, arroba é bola, underline na rede, galera aqui conosco também, no facebook.com barra é bola na rede, José Elton, será que o Vila vai ser mais difícil que o Criciúma? Pergunta aqui no facebook.com barra é bola na rede. Na teoria, sim, na teoria eu acho que sim, porque o Vila Nova é um adversário, que eu costumo chamar de enjoado, vem de cara as derrotas, e não vai, não espere facilidade nessa Série B, amigo torcedor, a Série B é uma competição difícil, e vai ser até o final, tivemos o exemplo hoje do Criciúma, uma equipe sem pretensões na tabela, mas que valorizou demais a vitória do Ceará, jogando em casa com vontade, com garra, e impondo dificuldades ao Alvinegro, que ainda almeja algo aí na competição, André, então jogo difícil sim, Paraná também será jogo difícil, contra o Vasco, dispensa comentários também. O Lenei Fernandes está conosco aqui, graças a Deus, deu certo, é torcedor do Vozão também, curtindo aqui, é o nosso lance final aqui, em noventa e um vírgula três, com a equipe, bola na rede, né, é a Série B do Campeonato Brasileiro, já chegando ao seu finalzinho, estamos na trigésima quinta rodada, tem mais pra frente três rodadas, né, tá terminando aí, as equipes se classificando, outras ainda com a corda no pescoço, lutando contra o rebaixamento, e o time do Ceará, o o o o Red, a gente fala às vezes, que o time não tem equilíbrio, durante a partida, alguns jogadores se destacam, outros não conseguem, e principalmente, o grande problema do Ceará, nos últimos jogos, tem sido o segundo tempo, só que esse segundo tempo, me parece que foi diferente, né, o time foi mais valente, foi mais ousado, e conseguiu vencer o jogo, justamente, no segundo tempo, porque tomou o gol de empate, e de repente, o time da casa poderia crescer, e virar o jogo, e acabou não acontecendo, o Ceará conseguiu segurar a onda, partiu pra cima, e fez diferente, dessa vez, tivemos um final feliz, aquele jogo contra o Tupi, o time jogou pro Gasto, fez dois a zero no primeiro tempo, e tomou o o primeiro gol, no segundo, e poderia ter se complicado, como foi em outros jogos também, que acabou se complicando, no segundo tempo, principalmente. E com um detalhe, Adriano, pra ratificar isso que você está, afirmando agora, né, que é o seguinte, o time, teve várias adversidades, né, várias alterações, alguns jogadores saíram por contusão, e geralmente, a gente já criticou isso aqui, quando sai um jogador, ou outro no Ceará, o time sente a ausência, da peça que era a titular, no entanto, algo importante, que aconteceu, foi, a permanência, praticamente, até o final, dos três jogadores, de meio de campo, Felipe, Wesley, e Felipe Menezes, Felipe Menezes esgotado, no final da partida, mas ainda assim, tentando dar sua contribuição. Então, até, nesse segundo tempo, o Ceará superou, essas e outras adversidades, né, além do placar, da pressão, o fato de jogar fora de casa, o Chris Silman com ímpeto, algumas ausências, como a do zagueiro Charles, do atacante Lelê, do lateral Eduardo, jogou com o lateral improvisado, o Richardson improvisado, e mesmo assim, o time teve força, e conseguiu a vitória. Então, algo assim. Será que a partir de agora, o Ceará, finalmente, faltando três rodadas, aprendeu a lição, que futebol são dois tempos? Parece que sim, Adriano, se a gente for, se a gente for se basear, pela partida de hoje, sim, principalmente porque, foi um Ceará diferente, você cita, citou dessa oscilação, essa oscilação foi bem menos, acentuada na partida de hoje. Eu cito, por exemplo, o fato dele ter levado um gol, no começo do primeiro tempo, mas não se abateu, muito pelo contrário, tomou de conta do jogo, no restante da primeira etapa, e praticamente, engoliu, no primeiro tempo, a equipe do Criciúma, não deixando, a equipe de Criciúma, finalizar mais nenhuma vez, depois do gol. Principalmente, pelas, pela questão da posse de bola, que o Ceará, valorizou demais, a movimentação do Ceará, foi muito interessante também, jogadores aparecendo, o segundo gol, aliás, perdão, o gol do empate, foi do Thiago Cametá. Então, veja quão grande foi a movimentação do Ceará, né? O Felipe Menezes dando um passe, primoroso, pro Thiago Cametá fazer o gol, o lateral, chegando ao ataque. Então, é isso, Adriano, a gente espera, sim, que o Ceará, seja mais efetivo, e oscile menos nas partidas, nesses três últimos jogos. Rodrigo Cavalcante, o cara do campo de jogo, agora, informa, sobre o Ceará, essa logística, do retorno do Alvinegro, e ao mesmo tempo, já pensando do jogo de sábado, né? A Série B não para, o time jogou sábado, joga terça, e sábado de novo, estará em campo, jogando no Castelão, mais uma vez, enfrentando o Vila Nova. Adriano, a equipe Alvinegra, que agora vai ter, essa quarta-feira, meio que de descanso, já que o retorno, está marcado, para chegar na capital, se arremessar, somente às dez e quarenta da noite, então, o Ceará vai ter um trabalho leve, um trabalho de reapresentação, lá mesmo, em Criciúma, e aí, essa atividade no hotel, é rotineiro, quando acontece em jogos, em locais muito distantes, então, a equipe Alvinegra, vai fazer esse trabalho no hotel, e tem chegada prevista, aqui em Fortaleza, para as dez e quarenta da noite. A reapresentação, em Carlos de Alencar Pinto, se dará, na próxima quinta-feira, às três e meia da tarde, e aí, o Sérgio Soares, vai ter quinta, e sexta, para trabalhar. Um trabalho leve, afinal de contas, o ritmo de jogos, é muito intenso, portanto, não vai dar tempo, para trabalhar demais. Para esse jogo, o Sérgio não perde ninguém, por conta de suspensão, em relação a uma terceira cartão amarelo, ele segue tranquilo. Agora, tem essas duas situações, tanto o Lele, que saiu com um problema, na coxa, quanto o Charles, que saiu com dores no joelho, podem sim, se tornar problemas, para o jogo do sábado, contra o Vila Nova, às quatro e meia da tarde, na Arena Castelão. Para esse jogo, o Será vai seguir, utilizando, somente o setor inferior, do estádio, e aí, agora, aquela de jogar no PV, não deu certo, né? Não deu, Adriano, porque é o seguinte, hoje, o PV, tem laudos, a serem entregues, em relação às cadeiras. Aquela final do Master, né? Sem torcida. Sem torcida, exatamente. de um tremendo mau gosto. É porque a questão, em relação às cadeiras, segundo o Corpo de Bombeiros, as cadeiras do estádio Presidente Vargas, sem, há eventos de futebol, no caso, torcida, e aí, a UFC, até, quando chegou, tudo para, rebater esse problema, fez, mas não foi aceito pelo Corpo de Bombeiros, e, no próximo ano, é que vai ser resolvido. Portanto, para 2016, não teremos jogos no estádio Presidente Vargas. Então, o Ceará vai jogar no próximo sábado, contra o Vila, às quatro e meia, na Arena, Caxelão. Esse jogo, onde o Ceará deve utilizar somente, apenas o ano inferior do estádio, Caxelão. E o ingresso vai começar a ser vendido, nesta quarta-feira. Na ata, da reunião da federação, entre o Ceará, e a própria federação, a ata, que não chega sempre antes das partidas, o preço do ingresso, está lá, R$ 20, e deve ser isso mesmo, um valor promocional, como o Ceará vem apresentando nos últimos jogos, valor de R$ 20,00 para o torcedor, que quiser acompanhar, Ceará e Vila Nova, no próximo sábado, Adriano. Valeu, Rodrigo Cavalcante, trazendo destaques, do Ceará, o retorno do Alvinegro, que volta de Santa Catarina, já pensando no jogo, contra o Vila Nova, sábado, às quatro e meia da tarde, no Castelão, Régis Melo. Adriano, eu vou relembrar, que um trecho, da entrevista, que o Céu Histórias deu, no, no pós-jogo, do, do jogo contra o Tupi, ao Rodrigo Cavalcante, no qual ele falou, que não teria tempo, né, hábil, para corrigir alguns erros, mais precisamente, sobre o número, excessivo, de passos errados, e novamente, o Ceará, não vai ter tempo, né, para uma outra partida, o detalhe, é que conseguiu, só com a conversa, corrigir sim, o Ceará errou, bem menos passes, nessa partida de hoje, é tanto que criou, muito mais oportunidades, de gol, oportunidades claras, né, teve com o Bil, com o Felipe Menezes, com o Felipe, enfim, foi bem interessante, essa questão, do, do Sérgio conseguir, corrigir alguns erros, só com a conversa, só com o diálogo, vai precisar, desse mesmo artifício, agora, nessa, para essa partida, contra o Paraná, porque o tempo, para treinar, para corrigir algumas coisas, ele é escar, já que a Série B, é uma verdadeira maratona, e tem esse detalhe, que o Rodrigo também falou, pode ser, que haja ausência, de Charles e Lele. É, são dois desfocos, é, para o time titular, né, que vem atuando, com muita frequência, mais o Charles ainda, o Lele chegou depois, mas, jogadores que são, titulares do time. Sim, é, para o Charles, e para o Lele também, eu vejo boas opções, é, para você fazer alteração, por exemplo, o Rafael Costa, pode sim, com esses três homens de meio campo, jogando muito bem, como estão jogando, o Esclay, Felipe, Felipe Menezes, pode, é, preencher o lugar do Lele. O estilo é diferente, né? Sim, o estilo é diferente, com certeza. Agora, o modo do Ceará jogar, favorece a você ter dois centroavantes, mais diária, e sem contar que eles não são tão paradões, assim como outros, né, Camisa Nova. Fala nisso, né, hoje, não entrou legal de novo o Rafael, entrou poucos minutos, mas o Bill também voltou a perder gols de novo, né, marcou o dele de pênalti, mas voltou a perder novamente gols. Verdade. Poderia ter atrapalhado o time. O Bill perdeu duas chances claras, claríssimas de gol. No primeiro turno ele tava voando, não perdi aquelas chances. É verdade, é verdade. Agora, curiosamente, ainda assim, é o artilheiro da Série B. Quatorze gols agora. Quatorze gols isolados, exatamente, mas voltou aí com essa questão de perder gols. Vou também falar, Adriano, com relação a zaga, né, a ausência do Charles, acho o Valdo, é, extremamente, é, apto a substituir o Charles, em uma eventual ausência do zagueiro, embora acho que ele vai escolher o Douglas Marques, que é o jogador da preferência do, do Sérgio, né, eu escalaria o, o Valdo, acho o Valdo um bom zagueiro, não comprometeu quando esteve em campo, mas o treinador Sérgio Soares, e cada treinador tem suas opções, a gente respeita, pode discordar mais. Eu só lembro daquela derrota lá pro Brasil, os dois fizeram aquela penalidade, uma atrás do outro. É verdade. Ele custou muito caro pro Ceará até hoje. É verdade. Então, a gente fica, tanto temeroso, com a entrada do Douglas, é, fico na preferência do Valdo. Agora, quem escala é o Sérgio Soares, e ele, acho que vai optar pelo Douglas, a gente torce para que o Ceará, o sistema defensivo do Ceará, não dê as bobeiras que vem dando em alguns jogos, ou se bobear, que pelo menos o ataque compense, aí fazendo mais gols, do que tomar, aí pra equipe do Ceará. Parece que o Rodrigo tem informação. E em relação a essa questão que vocês vêm discutindo, não se sabe ainda realmente se os jogadores estarão à disposição ou não, mas, pelo menos pro sistema ofensivo, hoje o Serginho apareceria como opção, primeira opção pra questão do Lelê. Só que dentro dos treinamentos, até onde a gente podia observar, esse jogador que fazia a função do Lelê, era o Wesley. O Wesley fazia essa questão, esse posicionamento de segundo atacante. E, pra sistema ofensivo, ele tem o Rafael Costa, como o Regis falou, mas, acredito, conhecendo um pouco essas histórias do dia a dia, em relação a uma escalação, acho que ele não mudará pra porta de jogo. Acredito que se ele não tiver, a sua disposição, o jogador Lelê, acho que ele vai com o Mescleres, porque ele vai continuar tendo aquela mobilidade no sistema ofensivo. E na zaga, até pelo jogo de hoje, onde ele só levou o Douglas Marques, mostra que, independentemente de quem saísse por algum problema por suspensão, o Douglas apareceria como reserva imediato. Mas, o que não vale deixar de ser ressaltado, é que, novamente, ressaltando isso, nos treinos que a gente pode observar, o Valdo treina muito bem, e participa muito bem, mas o Sérgio, desde que trouxe o, desde que pediu a contratação do Douglas Marques, vem utilizando ele como aquela terceira opção, caso não tenha os seus dois jogadores titulares. Mas vamos aguardar, e esperar a torcer pra que esses jogadores tenham condições de jogo pro próximo sábado contra o Vila Nova. É sim, Rodrigo, eu só espero que não seja o substituto do Lelê, o Sérginho, mas não que eu não ache um jogador, apto a jogar no Ceará. Não tem feito boas partidas, não tem sido uma boa temporada do Sérginho, mas eu acho um jogador de qualidade. A fase dele, e tem perdurado aí uma fase ruim. Esse não pode reclamar de chances também, né? A oportunidade. Sim, muitas. Agora, ele entrando na vaga do Lelê, modificaria demais, o esquema tático e característica, porque o Lelê, se a gente observar, quando ele fez esses três gols, nessas últimas partidas, dentro da área, tem sido aquele jogador, aquele companheiro pro Bill, a chamar a marcação dos zagueiros, a chamar a atenção dos zagueiros adversários. Os zagueiros, geralmente preocupados com o Bill, a bola, o Lelê fica bem posicionado, sobra pra ele, e ele tem marcado os gols, e dentro da área. Dentro da área, eu vejo o Rafael Costa como o substituto imediato, ou de Bill, ou de Lelê. Olha, tem gol do Atlético Goianiense, na Série B, o Atlético faz 1x0 no Londrina, lá no Estádio do Café, Júnior Viçosa, cobrando o pênalti. Olha, eu não consigo, sinceramente, Régis, enxergar no Atlético Goianiense, no papel assim, uma boa equipe, uma grande equipe, uma equipe que vai ser campeã, pelo visto, chegando a 67 pontos, tá forte nesse final de competição, conseguiu manter, se equilibrar, durante, não oscilou muito, durante a competição, e vai chegando aí, na 35ª rodada, a 67 pontos. Claro que estamos no primeiro tempo ainda, mas uma equipe que vem dando tudo certo, já larga na frente, na casa do adversário, e olha que é um adversário que tá brigando ainda, por vaga no G4, não é, não é nenhuma galinha morta não, que tá lá na zona de rebaixamento. Adriano, é surpreendente essa campanha do Atlético, também não considero um grande elenco, pra uma Série B. Agora, eu acho que eles têm um segredo. Já tá despertando interesse, interesse de, do, da Série A, de alguns jogadores. Os jogadores titulares, mas é isso. Não consigo enxergar essa qualidade. Exatamente. Talvez uma qualidade conjunta, que o, que o Marcelo Cabo possa ter conseguido, extrair do time, mas, não vejo assim, um grande elenco. E nem um, um leque de opções, né, sai o jogador, o Pedro Bambu, não tem outro grande volante, né, sai o Júnior Viçosa, não tem um atacante, eh, reserva, que vai fazer a mesma função. Agora, tem um segredo lá, que os jogadores não se contundem, né, é incrível como, mantém essa regularidade, e também mantém, a base titular. Vamos falar, o Londrina empatou, chega o empate, o Londrina, lá no estádio do café. Estamos no primeiro tempo. Só, só corrobora com isso que a gente já disse, não vai ter jogo fácil, nem pro líder, nem contra o líder, nem contra o Lanterna, isso é Série B, e Série B na reta final, é, é isso mesmo, o Londrina jogando em casa, não vai vender um resultado barato, pra atleta do, de Goiâniense, né, de Goiânia. Agora, o atleta de Goiânia, de Goiânia está tão bem, tem tudo dado tão certo, que, eh, a gente não se surpreenderia, se esse time vencesse, eh, lá em Londrina. Depósito Itaessa em Calcaia, grande promoção de tintas, hidracor pra você. Estrada Velha do Icaraí, próxima rotatória, três, três, quatro, dois, zero, cinco, zero, dois, clínica oral Classic, prótese estética, implante e aparelhos ortodônticos. Avenida Boulevard 1, número setenta e quatro, São Cristóvão, três, dois, meia, nove, três, meia, sete, meia, hotel Parque das Fontes, o hotel mais aconchegante do litoral leste cearense. Fica localizado em Beberibe, reservas, três, três, dois, sete, três, quatro, três, dois, colégio Marister, duas unidades a serviço da educação de qualidade, mais de trinta anos pensando em você, onde se educa para a vida. É o lance final, agora interagindo com você, que está aqui dando essa moral e essa fortalecida, Antony Farias está conosco aqui também, dando essa fortalecida, Matheus e Lucas, galera do Gereissat, conosco aqui também, Raimundo Pacatuba, torcedor alvinegro, o Gilberto de Araturi Calcaia, também está conosco aqui, Claudemir Souza, do bairro José de Alencar, também dando aquela fortalecida bacana aqui, André e sua filha Lara, curtindo aqui também, eh, o lance final, em noventa e um vírgula três, tem mais gente conosco aqui, vamos mandar um alô aqui, a galera do Facebook, também que está aqui, curtindo aqui, eh, eh, o trabalho da equipe Bola da Rede, olha aqui, vamos aqui, Carlos Gleisson, tem o Ilsef, também Olavo Melo, evangelista, também conosco aqui, o Adriano Mota, Deusiane Sampaio, galera conosco aqui, em noventa e um vírgula três, olha só, a informação aqui, um tanto bizarra, um jogador de futebol no México, foi até as últimas consequências, após ser expulso em uma partida de futebol amador, Rubem Rivera Vasques ficou irritado ao receber o cartão vermelho, que deu uma cabeçada no rosto do árbitro Vitor Trejo, de cinquenta e nove anos, o juiz sofreu hemorragia e traumatismo crâniano, e foi levado para um hospital, onde já chegou morto, um incidente aconteceu no duelo entre Canários e Linda Vista, no município de Tulancingo, a polícia local já iniciou uma operação para encontrar o agressor, que fugiu de carro e ainda não foi localizado após saber a morte do árbitro, os próprios companheiros do jogador o identificaram para os agentes e lhe entregaram o endereço do atleta, hein? Veja só que parada é essa, hein, o resto? Uma cabeçada, o cara matou o juiz. É, Adriano, triste notícia, né? E serve para que os jogadores de futebol, de todo mundo, reflitam melhor nas suas atitudes, quando estiverem sob alguma raiva, sob alguma chateação dentro da partida. Nós tivemos aqui algo parecido, não chegou a esse extremo todo, né? Que foi o jogador do Guarani, que empurrou o árbitro da partida Boa Esporte Guarani, e também conseguiu derrubar o companheiro, né? O Auremi, e foi, teve um empurrão e depois teve um golpe de judô. Foi algo assim impressionante, mas não chegou a esse extremo de matar ninguém, e isso é o mais importante. A gente fica triste pelo ser humano que perdeu a vida. Agora o Ferreira, o zagueiro do Guarani, que você mencionou aí, que empurrou o árbitro, o árbitro não esperava, eu fiquei com a pena na cara que ele fez, assim, de medo, né? Também um negão daquele é difícil, né? O peitado do neguinho do árbitro ficou no chão e morrendo de medo. É verdade. Agora ele deu entrevista, o Ferreira, e espera uma pena branda pra ele. Será que será uma pena branda? Não acredito. Eu sinceramente espero que não. Casas como esse tem que ser exemplar, né? Ele não acha que cometeu algo tão grave, mas cometeu sim. E tem o detalhe de abrir precedente, né? Se a pena for leve, vai ter um empurrão a cada minuto no árbitro em auxiliar, enfim. Não vai ser algo benéfico para o futebol brasileiro, não. Espero que haja uma punição exemplar. Não sei, seis meses, não sei. Não sou do STJD, não posso sugerir algo nesse sentido. Agora, espero sim uma pena exemplar, porque o jogador, infelizmente, cometeu um erro um tanto grave, na minha opinião. Esse é o lance final aqui, em noventa e um vírgula três, você grudado aqui, nos noventa e um vírgula três, com a equipe Bola na Rede. Hoje, tem a Daiane de Canidé, também está conosco aqui, ouvindo pelo aplicativo, rádio artilheiro ponto com ponto BR. Gol do Vasco da Gama, o Vasco com Thales, faz um a zero em cima do Luverdense, espantando a zebra, até que o Vasco da Gama, nessa rodada de número trinta e cinco, vai Sanduí Paraná, está zero a zero no estádio Curuzu, eh Bahia e Sampaio Corrêa, também zero a zero, jogo acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Náutico está jogando na Arena de Pernambuco, está empatando com Goiás, em zero a zero. É a rodada de número trinta e cinco, da série meia do Campeonato Brasileiro, uma rodada cheia, nessa terça-feira, de muito futebol. Londrina e Atlético Goianiense, estão empatando em um a um, jogos no primeiro tempo. Zero a zero também, Joinville e Bragantino, jogo que acontece na Arena Joinville, lá em Santa Catarina, Vila Nova e Brasil de Pelotas, esse está no segundo tempo, eh, o jogo começou sete e meia da noite, Vila Nova e Brasil de Pelotas, está um a um, lá em Goiânia, no estádio Oba. Vamos embora, né? Vamos embora, né? Agora vamos embora. Escolheu o craque bola na rede, é o último quadro aqui, da nossa transmissão, do o lance final, que é o último quadro, agora a gente ia falar, até tinha um assunto pra falar com você, mas eu vou deixar pro Faixa Nobre, essa fórmula do Campeonato Cearense, dois mil e dezessete, né? Que tá dando o que falar, mas a gente vai falar no Faixa Nobre do Esporte. Então, oito e cinquenta e quatro, a gente fala amanhã, então, a respeito dessa fórmula, do Campeonato Estadual, que tá gerando aí, muito, muita polêmica, né? Vamos então, escolher o melhor em campo, craque bola na rede. Ele foi o melhor, ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe bola na rede, escolhem, escolhem, e votam no craque bola na rede do jogo. Você grudado aqui nos noventa e um vírgula três, e o Vila Nova faz dois a um no Brasil de Pelotas. Olha o Vila, hein? Vai tá aqui sábado, enfrentando o Vuzão, às quatro e meia da tarde, pela rodada de número trinta e seis, da série B do Campeonato Brasileiro. Moisés, faz o segundo gol do Vila Nova, já a segundo tempo. Estamos caminhando pro final da partida, hein? Esse jogo começou sete e meia da noite, diferente dos outros jogos, que ainda estão no primeiro tempo. Começaram uma hora depois, às oito e meia. Mário Salles. Oi. Você que trouxe a emoção, a história do Vuzão, pra você, o melhor em campo, o craque bola na rede, com quem ficas? Eu fico com ninguém, não. Eu escolho Felipe Menezes, mais uma vez, pra mim, é o cara. É o cara que não é uma estrela solitária, é uma estrela, é, é, como é que se diz? É uma relação dentro do time. Ele joga pro time, então, pra mim, Felipe Menezes, eu vi ele hoje atuando muito, o resto pela esquerda, pela ponta esquerda, né? E também pela direita, mas ele deu uma, deu uma, é, serviu mais ali pelo lado esquerdo do ataque do Ceará. Eu gostei muito o posicionamento dele, do Felipe Menezes, eu acho que contribuiu, contribuiu muito pra vitória da equipe do Ceará, três a dois, vinte e nove anos, que não ganhava lá, foi bom demais, né? Verdade, viu, Mário? Concordo com essa análise. Tá bom pra ser quebrado, né? Foi quebrado mais um aí, né? Não tem essa escrita que se mantém, perdure pro resto da vida. Tem não. Então, avisa lá. Felipe Menezes. Valeu, Mário Salles, até sábado, tamo junto. É sábado. Mário Salles, escolhendo aí Felipe Menezes como craque bola na rede, melhor em campo. Vamos a Regis Melo, o cara que lê o jogo com a torcida. Bem, Adriano, amigo ouvinte. Quem fica, quem leva os pra casa? Acho uma, uma escolha difícil, porque o time do Ceará jogou bem, né? Muitos, jogadores tiveram uma atuação satisfatória, principalmente esses três. Felipe, Felipe Menezes e o Wesley. Mas eu vou escolher ele que deu vários passes pra gols, né? Mas não foram aproveitados pelo Bio, principalmente. E ele fez um golaço, sofreu o pênalti, o Wesley, né? O Wesley, o Djavan gosta muito do Wesley, então eu vou votar nesse jogador que jogou muita bola hoje, sofreu o pênalti, fez um golaço, deu passes de gols que não foram aproveitados. Então, o Wesley, na minha opinião hoje, o craque bola na rede. É isso, o Regis Melo, o cara que leu o jogo com a torcida. Wesley. Wesley. Então, a gente se encontra amanhã no Faixa Nobre. Amanhã, estaremos aqui, mais uma vez, no Faixa Nobre do Esporte, contamos com a audiência do amigo ouvinte. Valeu, então, o Regis Melo, escolhendo o Wesley como o craque bola na rede. Agora, Rodrigo Cavalcante, o campo de jogo, escolhendo aí, o craque bola na rede, o melhor em campo. Voto no Wesley, como o craque bola na rede, pela movimentação que ele vem apresentando em todos os últimos jogos do Ceará. O jogador sempre muito regular. Nesse segundo turno, quando o time tropeçou demais, passou onze partidas sem vencer, mesmo assim, ele ainda era o ponto fora da curva, sempre jogava bem e hoje marcou um golaço, um gol decisivo e ainda o Ceará, deixou o Ceará ali vivo na briga pelo acesso. Voto no Wesley como o craque bola na rede. Valeu, Rodrigão, tamo junto amanhã no Faixa Nobre do Esporte. Só lembrando pro torcedor que chegou agora há pouco, o Ceará chega dez horas da noite dessa quarta-feira, reapresentação... Vai lá pro aeroporto. Exatamente. Representação às quatro horas da tarde da quinta-feira, aí na... aí, na sexta-feira pela manhã a equipe Alvinegra faz o último treinamento no Bovozão e aí tem jogo contra o Vila Nova no próximo sábado é ganhar pra se manter vivo é ganhar pra se manter vivo e o próximo desafio é o Vila Nova. Valeu, Rodrigão, até amanhã no Faixa e o Rodrigo escolheu também o Wesley como craque bola na rede, o Wesley o melhor em campo escolhido pela equipe bola na rede. Você se liga sábado aqui, que aqui tem jogo, hein? Se liga aqui nos noventa e um, vírgula três, agora vem na sequência canal do vovô, depois festa na noventa e um com Albino Moreira e eu retorno amanhã às oito horas da noite no Faixa Nobre do Esporte.